Atenção, atenção, vai começar a partilha, de um lado, entre os homens, do outro lado, as milhares, pronto, tá formada a partilha, dançando, vai dar um todo jeito nessa partilha, não tá? Entre os figurantes, tudo que tá de modo, olha aí, parece aquelas partilhas de escola pública, dançando, agora, os homens, cumprimenta a ver, calma, presidente, eu falei, os homens, cumprimenta a ver, presidente, fica quietinha, os homens, cumprimenta a ver, presidente, caralho, você é uma mulher, fica quieta, vai, 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 dançando, olha que feia, puta que pariu, olha lá, olha a cobra, a cobra era de uma passiva, e ela não puxa quem coloca a mão, dançando, olha lá, o peixe do feijão caiu, é mentira, seus pobres, vai, comentou, é mentira, sozinho, cumprimenta, vai lá, não vai nadar, está livre, deu santo, olha aqui, chavinha não pinta, olha a chuva, Agora se prepara pra formar grande roda, olha a grande roda, olha essa roda bicha, é grande roda né, como faz uma roda, um círculo, molhando, e a bicha tá recebendo alguma coisa, olha em diante dela, começou a acessar o descarrego Vamos se preparar pra ponte, só pra ponte, a ponte caiu, foi uma música que fez, olha, trouxando, todo mundo se preparando pra fazer com a minha rocha, vamos lá, na fila, e a rocha pra Itaquera, olha lá, até o mundo pra Itaquera, vamos de retorno O estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal tá saindo das ruas, tem razão, o pessoal aqui não tá protegendo, tá saindo das ruas. O estado de São Paulo é profissional, mas tem razão que quem tá na chuva não quer pegar a chuva, então, é essa coisa que eles estão fazendo, eles estão fazendo, eles têm que sair de barra, de barra, de barra, de barra, de barra. Obrigado. 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 Obrigado.